Alguém que pensa, fala como se fosse um Deus, mas ele não é um Deus. E ele vai provar a espada do anjo que já está sobre a sua vida. Pouco tempo. O pastor Sandro Rocha, que tem sido usado por Deus para entregar fortes profecias para a nação brasileira e para a Igreja de Cristo. E mais uma vez, Deus usou o seu servo para avisar a nação que vai abater uma grande autoridade e que a justiça divina está chegando para o Brasil. Oh, Espírito Santo. Há uma sepultura em igreja, aberta já. Já aberta. Alguém muito breve vai descer a sepultura. Muito breve. Alguém que pensa, fala como se fosse um Deus, mas ele não é um Deus. E ele vai provar a espada do anjo que já está sobre a sua vida. Pouco tempo. Pouco tempo. Eu vejo ele caindo fraco e enfraquecido. E o seu coração parando de bater. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Muito conhecido, político, muito famoso no Brasil. Não posso falar o nome dele. Mas Deus me mostra ele. Caindo. E morrendo. Eu ouço o barulho do seu coração fraco já. Já está fraco. Já está fraco. E quem está ao seu lado sabe que ele não vai longe. Sabe que ele não vai longe. Com hábitos ruins. Brinca com Deus. Zomba de Deus. E vai ter um encontro com ele mais rápido do que imagina. Meu Deus, eu peço que o Senhor nessa noite possa abrir os olhos do teu povo para que o teu povo enxergue e veja. Saiba onde e com quem anda. E amém. Vamos lá. Querido Deus, na autoridade e poder do teu santo nome, eu quero hoje apresentar ao Senhor o nosso país, a nossa pátria, a nossa nação chamada Brasil. Papai, eu peço que o Senhor possa pôr a tua mão sobre a nossa terra. Que o Senhor possa nessa noite nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, papai, nessa noite estar levantando, Senhor, a tua mão, o teu cetro apontando para nós, para a nossa terra, para a nossa nação chamada Brasil. Papai, nos permita entrar na tua presença como brasileiros intercedendo pela nossa nação, pelo nosso país. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha quebrar toda maldição, que o Senhor venha quebrar todo o laço de morte, toda a armadilha, Senhor, contra o nosso ungido, que o Senhor escolheu e separou para dirigir e conduzir essa nação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha repreender, papai, todo o espírito que tem se levantado. que o Senhor possa nessa noite, papai, em nome de Jesus Cristo, quebrar o arco de guerra do nosso inimigo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa colocar por terra, Senhor, nessa noite, toda a armadilha, Senhor, contrária ao Brasil. Todo o ímpeto, todo o plano do inimigo, Senhor, contra a nossa terra, venha a ser revelado e mostrado no poder e na autoridade do teu santo nome. Meu Deus, o inimigo que vem pelo mar, o inimigo, Senhor, que vem pelo ar e que também vem pela terra, contra a nossa nação, dá para nós, papai, em nome de Jesus, antecipadamente as estratégias dele. revela, Senhor, aos teus profetas, abre os olhos, Senhor, dos nossos comandantes militares, os seus ouvidos, Senhor, que são a nossa inteligência, possam ter acesso, meu Deus, a todos os planos e planejamentos do inimigo contra a nossa nação. Meu Deus, há alguns povos que rilham os seus dentes contra nós, Brasil, que sonham, Senhor, em ter as nossas terras, as nossas árvores, os nossos campos e os nossos rios e, por que não, o nosso sol e a nossa chuva. Papai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já tem mostrado aos teus servos, aos teus filhos, a muitos deles, que o Senhor já tem preparado, Senhor, muitos dos teus filhos que são crentes, encargos de comando, que têm recebido sonhos proféticos, visões proféticas e até mesmo interceptações humanas nesse sentido. Há um vento já, Senhor, soprando, descendo do mundo espiritual, que Deus abençoe o pastor Sandro Rocha e o nosso país. Deixe o seu comentário. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.